Um empreendimento inovador. Localização privilegiada da nossa cidade. Ideal para você que não abre mão de qualidade de vida. Loteamento Estação da Luz. Projetado para toda a família viver com tranquilidade e conforto. Pronto para você construir sua casa própria. Venha conhecer. É logo ali no final da Avenida Brasil. Um empreendimento. Grupo Otávio Eckert. Telefones 3419-3550. 3419-1262. Legenda Adriana Zanotto